Olha esse aqui! Olha esse Tucunaré! Eu que peguei, tá? Com que equipe? Tucuna Fox! Vamos soltar ele, porque peixe-vivo vale mais. Calma aí, solta! Olha que espetada! Tá fedoridinha, pá! Vai dar um rasante Que bonito esse gavião, né? É bom! Toma a linha, papai! Olha! Aí, galera! Azul! Olha, quadrado! Aqui, Tucuna Fox, meu irmão! Amor, mais devagar o trabalho só isso, que ela não pode ficar capotando pra fora d'água, não Olha! Olha! A forrada dele foi linda, 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 linda! Passar agora? Passar uma régua pra cá? Aqui! Aí, ó! Nossa, cara! Que peixe lindo! Quadrado! Quadrado! Vamos pôr ele pra dentro primeiro, depois a gente mexe na régua Nossa! Que coisa linda! Caraca, guri! Bonito, hein? Cavalo! Cadê o pesador? Tá aqui! Vamos trabalhar o peixe? Aí, galera! Aí, rapaziada! Segundo dia! Primeiro 50 up aí! Pegamos uns 15 peixes! Mas olha só, galera! Olha essa nave! Azulão do Pantanal, pessoal! Vamos fazer o melhor! 55 centímetros! Medida sem roubar! Fazer uma sub nele pra soltar, galera! Tucuna Fox! Rapaziada! A gente tá almoçando aqui! Banana, pão com carne moída, refrigerante! Aí, o piranha ali, ó! Vai bater, vou pegar uma piranha pro tango no meio do nada aqui! Olha o que que aparece! Olha lá! Um tucunarézinho, rapaz! Vê se tem cabimento um negócio desse! Primeiro arremesso! Do canal do rio aqui! Ainda em Bahia! Foi embora! Isso aí! Tucuna Fox, né, cara! Aí, gente! Olha aqui! Lindão! Cunaré! Equipe do Cunafox! Pantanal, né? Vamos soltar ele! Pra viver esse bebezinho! Ó! Vamo lá! Tchau, bebê! Uhul! Olha lá o bicho, ó! Aí, pessoal! A gente tá na pausa aqui do café! Da tarde! A fomeagem dos caras! Nem no café dá sossego! Olha lá! Ó! Bateu! Estourou o peixe! Vamos ver a gente ir lá comer! Ó lá! Olha! Entrou! É louco, rapaz! Vinha patanal! Tocuna Fox, irmã! Pera aí, Arthur! Uhul! Calma aí, gente! Aí! Vai, Arthur! Calma aí, que eu vou gravar! Olha lá! Outra ali! Que doideira, galera! Para! Para! Vai para a plataforma! Vai virar! Vai pra vida, irmã! Ei! Vai virar! Olha lá! Já soltou uns três ou quatro aqui! Alguns 40 up aí! Nada muito gigante, mas pra diversão fica garantido! Olha! 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 Que emoção, hein! As verdes e não para sucesso! Olha! Sacanagem! Olha! Pegou outro ali! Pegou outro lá embaixo! 45! Cardume de 40 up! Bora! E o bicho é rápido! Na média que chique tá! Dançando! E? Olha! Não acredito que tá! É por causa do outro barco ali! Espera aí! Galera! Hoje é que dia? Nem sei! Agosto! Onze! 11 de agosto! Olha esse aqui! Olha esse Tucunaré! Eu que peguei, tá? Com que equipe? Tucuna Fox! Vamos soltar ele! Porque peixe vivo vale mais! Calma aí! Segura! Solta o alicate da boca dele! Espera aí! Vou segurar o rabo! Solta! Solta! Vai fazer uma surra? Valeu!